Eu não me sinto intimidada por essas figuras de poder, porque eu aprendi a falar com muita educação, sabe? Então, eu nunca vou falar, dar a minha opinião de uma maneira que incomode ou que seja... Nossa, meu Deus, que horrível trabalhar com essa pessoa, até porque eu não quero ser essa pessoa. Eu gosto de trabalhar, eu quero trabalhar bem, quero criar um ambiente gostoso. Mas, eu falo a verdade. Eu falo quando eu não concordo com uma instrução, eu gosto de conversar, de debater, mas por que ele tá me pedindo pra fazer assim? Será que assim não é melhor? Eu vou lá conversar. Então, eu não tenho medo de conversar. E isso é uma coisa que eu acho muito legal, muito positiva. Primeiro, você saber falar com as figuras de poder ao seu redor. E você não ter medo, porque a gente é criado num ambiente de medo. Então, é muito difícil. Imagina, em algumas situações, nem tem como. Mas eu acho que a nossa geração... Nossa, tô me colocando na geração da Clara. Mas sim. Mas eu acho que a gente tá quebrando algumas coisas.